Rosquinha de canela com cobertura de cream cheese ou chamado famoso e sofisticado cinnamon roll, marca teu amigo que vai fazer pra você essa receita deliciosa agora. Meu nome é André Rochadel e eu vou te passar agora uma receita simplificada da versão original que é feita com brioche. Anota aí os ingredientes que fica muito fácil. Primeiro num pote ou tigela, como você quiser chamar, você vai colocar dois potinhos de iogurte grego, 150 gramas de farinha de trigo e uma pontinha de colher de fermento químico. Vai sovar até ficar nessa textura aqui e depois vai abrir numa tábua com farinha no formato mais ou menos quadrado. Coloca uma mistura de duas colheres de sopa de manteiga, duas de açúcar mascavo e uma colher de chá de canela. Enrola esse trem todo aí e aí vai cortar em espessura de um dedo mais ou menos. Leva pra tua airfryer com papel manteiga a 180 graus por cerca de 10 a 15 minutos. E pra essa cobertura, meio pote de cream cheese, meia xícara de açúcar de confeiteiro, um pouquinho de essência de baunilha e só misturar até ficar homogêneo. Ficou homogêneo, é só você cobrir e colocar umas nozes por cima. Delícia, né? Marca teu amigo que vai fazer pra você.